Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens da cidade Hell, nos Estados Unidos, em que temperaturas que chegou a 23 graus negativos, tomaram conta da cidade, mudando completamente a paisagem do local. O nome da cidade Hell, que significa inferno em inglês, vem sendo motivo de brincadeira dizendo que o inferno é gelado, né? Sendo quente ou sendo frio, né? A dor é a mesma. Aí o telespectador acompanha imagens de animais na cidade Hell, nos Estados Unidos, em que o gelo tomou conta da cidade. Imagine você, telespectador, tendo que suportar 23 graus abaixo de zero. Agora o telespectador acompanha essa foto que foi tirada na cidade Hell, em que os carros estão completamente congelados. A impressão que a gente tem é que os carros estão dentro de um frigorífico. Olha a imagem impressionante, telespectador. Ou seja, os moradores de Hell estão vivendo, literalmente, o inferno. Mais uma vez, o telespectador tem as imagens. Como já disse, a temperatura chega a 23 graus negativos. Os meteorologistas já estão chamando desse rigoroso inverno nos Estados Unidos de inverno polar, ou seja, em função das baixíssimas temperaturas. É uma situação preocupante, sim, para as autoridades e, principalmente, para o povo americano. Porque o governo americano se negou a assinar o tratado de Kyoto, que seria um compromisso de reduzir uma meta da poluição em função do gás carbônico, que é expelido, principalmente, pelos veículos e pelas fábricas. E o que parece é que o povo americano, entre aspas, recebeu um castigo divino, no sentido para que se mude a sua conduta e respeite o tratado de Kyoto, faça o desenvolvimento, sempre pensando no equilíbrio ecológico ambiental. Lembramos, então, ao nosso querido e amado telespectador, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote aí nosso site, www.novetvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. E aí Legenda Adriana Zanotto